e mais os líderes do governo no Congresso Nacional e os ministros responsáveis por essa articulação política. As críticas recaem mais uma vez sobre essa articulação política, mas também a informação de bastidor de que todas as mudanças feitas pelo relator Isnaldo Bulhões na mudança dos ministérios foi concedida pelo Planalto, pelo ministro Alexandre Padilha. E agora há pouco, quando essa reunião acabou, eles disseram que vão lutar até a votação no plenário da Câmara para que essas mudanças sejam desfeitas, mas eles não deram detalhes. O ministro Alexandre Padilha disse que essas mudanças, dentre elas, é a saída da Agência Nacional de Águas, do Ministério do Meio Ambiente, para o Ministério de Valdez Góes, que é da Integração Nacional, que é um indicado do Centrão, e também o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, para o Ministério da Gestão e Inovação, essas mudanças, de acordo com ele, vão ser desfeitas. Vamos escutar um trecho da fala do ministro Alexandre Padilha. O cadastro, o nome já diz, Cadastro Ambiental Rural. E eu quero só expressar que nós estamos falando... Rui Costa, é ele mesmo, Raniele? Seria o Alexandre Padilha. Mas eu posso resumir então, já que... Não, não, então vamos deixar o Rui Costa falar. Então deixa o Rui Costa, vamos lá. Coloca a fala do Rui Costa, que a Raniele gravou há cinco minutos. Vamos lá. O nome já diz, Cadastro Ambiental Rural. E eu quero só expressar que nós estamos falando do cadastro. E quem faz o cadastro, inclusive nós fizemos essa interlocução até com o relator, há um entendimento equivocado de que a alocação do cadastro modificaria o acesso a esse cadastro. Primeiro que o cadastro não é feito a nível de ministério, nem do governo federal. O cadastro, primeiro, é uma autodeclaração dos proprietários rurais. Todo ele é feito por autodeclaração. E é feito a nível municipal e estadual. A nível federal não é elaborado o cadastro, não é preenchido o cadastro. E, assim como a declaração do imposto de renda de cada um de nós, a Receita não pode alterar a nossa declaração, a sua, a minha, a de nenhum cidadão brasileiro. O ministério, seja ele qual for, não pode alterar ou mexer na declaração que as pessoas dão sobre sua propriedade. E, portanto, nós estamos falando quem vai ser o gestor do banco de dados, que é público, que pode e deve ser acessado por universidades. Fala do ministro, resume para nós aí o que ele disse e o que Padilha disse, Ranele. É só traduzindo, Amadeu, esse cadastro, ele é responsável, inclusive, por monitorar as propriedades rurais e aí para saber se está ou não fazendo desmatamento. Por isso que a Marina Silva fazia questão de que ficasse na sua pasta. Ele disse que sim, vai articular para que retorne a pasta. E se não for possível, o jeito vai ser depois, isso daqui é informação de bastidor, eles não deixaram claro sobre isso, como seria feito isso, ajustar as competências dos ministérios, ou seja, fazer com que tanto o meio ambiente quanto a gestão e inovação fiquem responsáveis por esse cadastro. A outra pasta, Amadeu, que é a dos povos indígenas, da Sonha Guajajara, ficaria totalmente esvaziada se tirassem a competência de demarcar os territórios indígenas. Foi essa a reclamação de Sonha ao presidente Lula. E, de fato, tudo indica que vai ficar mesmo sob competência do Ministério da Justiça e Segurança Pública de Flávio Dino. O que eles argumentaram aqui, isso eles falaram publicamente, é que o Ministério da Justiça faria apenas a homologação desses territórios que seriam demarcados pela FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que está sob a alçada aí do Ministério de Sonha Guajajara. Mas, chamo a atenção que nenhuma das duas ministras participaram aqui da coletiva. Após o encontro com o Lula, eu perguntei à Padilha por que elas não vieram e eles disseram apenas que elas tinham que... Ele deu uma desculpa, no meu ver, né? Disseram que as ministras tiveram que sair antes, mas que elas estavam todas juntas com o governo. Bem, no fim das contas, as duas ficam. Havia o receio que Marina pegasse o boné e saísse. Ela também fica e vai enfrentar esse surto reacionário dentro do Congresso com relação às causas ambientais e dos povos originários. Eu quero ouvi-la rapidamente, por favor, Kátia. Bom, o que está aí agora em jogo é a lealdade de Lula, a Marina, o que é que ele está disposto a negociar com o Congresso para que o ministério dela e um ministério importante para o Brasil aí, ele vendeu isso até antes de ser eleito, mantenha a sua força. Caso contrário, vai ser o ministério simbólico, assim como o ministério dos povos indígenas. Foi não, França? E o Brasil, ele vai receber muitos recursos do fundo Amazônia. Tem também que observar o impacto que esse esvaziamento do ministério causaria nesses acordos internacionais. Então, creio que realmente o Lula vai atuar para que o ministério continue com a atual estrutura. E está na hora do Lula também consolidar uma base no Congresso Nacional. Tem que ser, inclusive, uma oportunidade para isso. Pois não, Apoliana? Na verdade, eu vejo o contrário. Eu acho que esse é o momento em que essa base ainda não vai estar formada, não. O Lula vai negociar... Ele vai governar sem uma base consolidada. Exatamente, até o Pinho. Acho que ele vai ter que estar pagando esse preço. Mas agora, como o França disse, é pressão internacional. O Lula, ele tem um discurso que o levou à presidência que conversa muito com a preservação do meio ambiente, com as garantias de que esse ministério tem uma força, até por conta da importância do Brasil no cenário global, a gente fala principalmente da Amazônia. Então, a pressão internacional, acho que também vai contar... Eu falei aqui em maldade... Pressão internacional nos deputados e senadores? Não, no Brasil. Ah, peraí. O Lula vai fazer o quê? Estou falando do Lula, ele vai ter que pagar o preço. O que o Lula... O Lula tem 120 deputados. Vai ter que pagar o preço. Ele tem 120 deputados. Até que ponto e que preço que ele vai pagar para manter poder junto com a Marina... Ele tem 120 deputados progressistas. Negociar, ele pode negociar... Com 120? Por outras pautas ele não está negociando. Com 120 deputados. Ele está negociando por outras pautas, não está? O Acabouço não está sendo votado. O que agrada aos outros lá. Então, ele pode negociar do mesmo jeito e foi nesse sentido que o discurso dele, de apaziguamento e de minimização da situação foi feito. Vamos fazer política, vamos negociar. Agora, até que ponto ele está disposto a isso? Para manter o poder da Marina, para manter o Ministério do Meio Ambiente com o poder que tem, é que não se sabe, não sabemos. Mas Marina perde muito mais que Lula e que... Aliás, o Brasil perde muito mais que a Marina Silva. Pois, já perdeu. Porque o Lula aí, ele está com a faca e os caras vêm com raio laser. São 380 contra 120. Mas ele acha um meio de negociar outras pautas, Amadeu, ele pode encontrar... Ele arruma um jeito também para isso. De negociar isso também. Amadeu, isso aí está no sangue. Está no sangue aí do água. Pois não, Ari, são 380. É muito ruim para a imagem internacional do Brasil. Concordamos. Que se recuperava. É um surto reacionário, como eu falei. Se recuperava. O Congresso fez um desserviço à imagem do Brasil. Estamos todos concordando. Porque o Bolsonaro conseguiu nos colocar como pária internacional ambiental. O Lula estava desfazendo isso. Agora vem o Congresso e faz... Concordamos. ...esse esvaziamento dos dois ministérios, que passam a ser, sobretudo, indígena simbólico. Concordamos com tudo isso. Agora, como é que se... Murro na ponta da faca? Não vai. Acontece para que, inclusive, essa é uma situação para que a população brasileira entenda que ela elegeu um presidente que é progressista. Ele é de centro. Minha visão, aqui é a visão do Amadeu. É um cara de centro, não é de esquerda. O pessoal pinta, coisa nenhuma. Ele sempre foi de centro, desde o sindicato. Um homem de centro, de negociação. Mas o Congresso é de direita. É de centro-direita para lá. Olha, e com a direita, extrema-direita, com mais de 100 cadeiras. Não basta prestar atenção no presidente que está se elegendo. Tem que prestar atenção no Congresso. Tem que prestar atenção no Parlamento, que governa junto. E o Parlamento recebe os mesmos votos dos brasileiros que o presidente. Isso vale para governo com deputado e para prefeito com vereador. Vamos seguir com a manchete da Raniel agora, Ari. Vamos lá. A razão, e sem contar que a bancada ruralista tinha interesse direto que isso enfraquecesse Marina Silva para que ela...